Esse é o DJ Arrana, mais bravo, da tropa Tava eu de madrugada, com a de bolada ele bateu no meu portão Pra nós dois faziam o amasso, fui só sentando com aiva, raiva, sentando com aiva Fui só sentando com aiva, raiva, sentando com aiva, fui só sentando com aiva Fui só sentando com aiva, fui só sentando com aiva, fui só sentando com aiva Ele bateu no meu portão pra nós dois mais um amasso, fui só sentando com aiva, raiva, só sentando com aiva Cheia de maldade, brotei na base pra treta, sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha voz Cheia de maldade, brotei na base pra treta, sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Cheia de maldade, brotei na base pra treta, sei que tu tá na minha voz Jogando a xerequinha Jogando a xerequinha Por cima da tua pica E vai passar, passar a linguinha E vai passar, passar a linguinha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.